Apesar de estar em desenvolvimento e com bons resultados nos últimos anos, a crise gerada pela pandemia do coronavírus impactou o segmento de flores. Ano passado, porém, o mercado reagiu e continua positivo em 2022, principalmente devido à mudança de hábito de consumidores exatamente durante a pandemia. A repórter Kayle Rodrigues conversou com o produtor para saber mais de como estão as vendas e a procura por flores. Acompanhe. Quem trabalha com produção de orquídeas e plantas, em geral, destaca dois cenários. Um do aumento da procura por plantas para decorar ambientes internos e externos, outro da dificuldade em ter material para atender a demanda. Na pandemia, em geral, houve um consumo em excesso de orquídeas e o produtor não estava preparado para isso, principalmente na questão de reprodução de mudas, porque os orquidários, os grandes orquídeas estavam acostumados a trazer as mudas importadas. Mandava várias orquídeas para fora para serem multiplicadas. E com a alta do dólar, isso inviabilizou devido a quê? O dólar alto e o custo de frete também, que está muito caro. Com isso, os laboratórios brasileiros tiveram que absorver todo o trabalho que antes não era feito por aqui, lotando os laboratórios na produção de mudas. Desafio que acabou virando oportunidade para os multiplicadores de plantas. Inclusive oferecendo cursos para as pessoas se qualificarem para trabalhar em laboratório. Então, isso foi um benefício, apesar desse transtorno todo. Hoje, os laboratórios do Brasil estão sobrecarregados de trabalho. O mercado se aperfeiçoou, melhorou a questão logística e a qualidade das plantas. Os elos da cadeia se profissionalizaram, investiram e com isso as flores estão chegando mais rápido até o varejo. A retomada das festas, casamentos e de outros eventos, onde as flores de corte são geralmente mais utilizadas, tem alavancado o setor. As datas comemorativas também são importantes para o ramo. Além disso, o consumidor final tem tido mais acesso a uma maior opção de flores e plantas, seja pela internet ou nos pontos de venda, como supermercados, exposições e garden center. O Brasil é referência na produção de flores. Não devemos nada a outros países. Com certeza não. Hoje, principalmente no cultivo de orquídeas, catileias em geral, o Brasil hoje tem um dos maiores produtores de catileia do mundo. Em São Paulo tem um orquidário com mais de 60 mil metros quadrados somente de catileias. De Campo Grande, Caile Rodrigues.